E agora eu tenho umas perguntas para você, Pondé, a primeira do Vladimir Boretti. Populismo atrai mais narcisistas? Eu acho que aqui ele se refere aos líderes populistas. Olha, eu suspeito de que todo mundo que quer ser político em algum grau tenha algum tipo de neurose narcísica. Agora, no caso do líder populista, que é esse líder que quer abarcar o mundo com as pernas, com as mãos, quer se oferecer como aquele que vai preencher todas as faltas, que quer ser amado por todos, de repente esse sim teria uma dose ainda maior de neurose narcísica do que o político normal, que eu já acho que é meio zoado das ideias. Para participar do Linhas Cruzadas, envia sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas.